E no estado de Santa Catarina, muitos produtores da cadeia produtiva de leite buscam como alternativa outras fontes de proteínas para alimentar os animais, como por exemplo, os cereais de inverno. Alternativas A produção leiteira da região usa como fonte de matéria com relação a volumoso silagem de milho, que é uma silagem, é um alimento altamente energético, então a gente busca outras fontes de proteína e dentre eles os cereais de inverno, nas avaliações dermatológicas, eles têm essa característica como um ponto forte, né? E nesse sentido ele agrega muito na questão da dieta das vacas, que ele faz o ajuste necessário, tanto para atender a demanda de nutrientes para a vaca leiteira, quanto para baixar o custo de produção. Dieta As vacas leiteiras na fase de pré-parto, o que a gente procura oferecer para a vaca é uma dieta anônica, então alguns detalhes que nós temos que tomar cuidado nessa etapa, nessa fase do animal, é para que alguns alimentos não tenham níveis altos de potássio que venha desequilibrar essa dieta. Então, para algumas categorias, principalmente nessa parte, ela é importante para não causar problema para a vaca no pós-parto. Vantagens Olhando os cereais de inverno, a gente vai olhar muito a questão de proteína bruta, que é o principal componente do alimento que a gente vai considerar. Além disso, a gente busca que esses alimentos também tenham alta digestibilidade, como são vacas para atender a demanda nutricional para o animal e para produzir mais leite. E esses cereais de inverno, eles têm essas características e com isso permite que tenha uma produção de leite bem mais alta. Lucro Nas nossas regiões aqui do Oeste Santa Catarina, Sudeste do Paraná e Noroeste do Rio Grande do Sul, a atividade leiteira é em propriedades de áreas pequenas. Então, nós temos uma demanda por produção de volumoso o maior possível. Então, o que se observa é que se o produtor tem a condição, tem a área disponível para produzir esses cereais no inverno e armazenar na forma de silagem, na forma de volumoso ou de volumoso pré-secado ou feno, é uma alternativa tanto para ele garantir o volumoso na propriedade dele, mas também é uma forma de que ele tenha uma fonte de renda, permitindo que ele faça a venda para outros produtores.